Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nós esperamos, nós estamos em bastante ponto de vista com a nossa informação para a Ue e nós esperamos com a informação que te ajuda, que te ajuda o desenvolvimento pessoal de nós cada um e do nosso país também. Primeiro, nós conhecemos o programa, está bom, nós introduzimos as pessoas que te encarregam, que é o programa de Ue Tarde. Nelson. Olá, bom dia. Obrigado por permitirnos a nossa casa, Ue. Na hora da vista, nós temos alguma coisa que compartilhar. Compartir nos pontos de vista de diferentes desenvolvimentos que tomam lugar de nossa comunidade e simão que passa. Obrigado. Obrigado, Nelson. Minha televisão, meu nome é Errol Gulu e Nelson, eu sou a mim, que é o programa de Ue Tarde de Agua. E já sabe. Está bom para nós precisamos de uma televisão também que não está alcançável, tranqueta alcançável, via nosso e-mail adreço que está tranquetecorçou.atgmail.com. E aí não, vamos ver um comentário, uma pergunta, uma coisa que nós estamos atendendo. Também não está alcançável via de plataforma de Bons TV, BTV, Corsau, com diferentes mídias. E aí não, também não está alcançável. Também não está alcançável via de nosso account, nos tem que está em Facebook. Também nós tem. E aí não, é programa Traque, está para dar uma informação, e essa é a meta, para nós a informação que nós podemos proteger nos mesmos mais milhões. E aí é programa de Abertar de Televidente, nós temos bastante pontos, entre outros, é ponto que nós temos, com trabalhando com o projeto, plan de governação. Uma pergunta com nós temos, está igual na Cojo? E também, custos de vida no Corsau, o Landa, que tem esse cambio dentro da sua Constituição, visita de nós, ministro, presidente da Venezuela, um pregúntese aí, tá? E que custa petro-dólar, relacionada com a guerra que tem na Ucrânia e na Rússia? E aí é evidente, é o primeiro ponto que nós temos, pois, para nós vamos direto em dia, para nós usar que o tempo está short, e nós vamos atender parte de plan de governação. Nessa, assim, é que o normal, o governo que está formado, sempre é governo também, com um plano, está com e também vai a ribaço-governação, e está aqui com a sua meta, e está com a BSC. O nosso convite, o nosso governo, nada de governo que ainda. Um bem, alguma coisa sai, mas não é nada concreto. Está sim, é verdade, é o povo está votando, com um grupo, não está bem junto, todo o partido está tendo alguma ideia aqui, o que não está fazendo. Ideia, não é, não forma o governo, está bem junto, está botando um plano. Um plano, um plano, um tempo, e um tempo, que não está conseguindo, tem hora de quatro anos, mas tem algum plano, que está durando um pouco mais largo. Então, estávamos, não é, não é, não é o povo, Até aqui com quem você faz a sua economia, até aqui com quem você faz a sua celebridade, ensinança, deporte, cultura, nada com as finanças, E a única coisa que você faz, que é o 2 de April, e a pandemia. E a pandemia, naturalmente, quando ainda vai morrer, vai subir, vai subir, vai baixar, mas com o país vai agora governar. O que nós conseguimos como país? Vamos passar nosso papo, diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe como que desordenar o país aqui? O que não vai ser agricultura? O que não está parado em um plano? Ou, neste mês, vai escrever, tem uma ideia, mas o experto não está colocando algo de papel, não está bem no acordo, vai ser assim que vai governar o país. E o povo não está colocando o que nós conseguimos durante o nosso período e mais leu. Mas tem um silêncio hermético, amenazando o preço de combustível, diesel, o produto não está subindo. E para o colmo, o produto não está caducando. O que pode ser quando está muito imensurado? Mas o preço é assim que vai subir. Ante horas, tranquilo, dentro da discussão, está prisa. É documento de qual você aceita o plano de manejo? É a pergunta que nós fazemos. Então, outras semanas vai mais detalhado em de verdade. Então, se eu coloco o plano de manejo, eu tenho uma comunidade, o povo, senhores, eu sei que vai assim. Sim, mas isso não pode ser, de como? Então, eu coloco sua meta para o nível de vida vai atrás, quando chega ao nível de região átima. Então, eu coloco uma nota, nota, nota e, agora vamos nos pôner assim aqui, cojo nota uma maneira positiva para dirigir o lugar. Pois, a PC nos faz pergunta, se o governo não tem seu plano de manejo, do governo? Nós não queremos que seja possível. Mas, agora, o nosso vice-presidente do programa anterior, está aqui, está um cabulho de o governo de garganta. E isso é uma coisa que você sustenta. Sim, sim, sim. Mas, de como você pensa o que está? O plano? Isso, falei com o povo. De como você pensa? Se eu me rearei com o povo que é mexicano, está um, ah, eu vou, o parlamento não é mexicano com o povo que é mexicano, não é mexicano com o povo que é mexicano. Então, o povo está em nome para o vice-presidente, como o governo vai se reestruturar. Então, fizemos uma quantidade sem começar com o dêem dois dias para pagar. Então, fizemos com o povo que é o país que começasse para não estar self-sufficient. Em nenhum país está self-sufficient. E é ponto de vista de salida e de cojo. Não estava para o desenvolvimento do país. É ponto de vista de cojo, salida e de cojo. Estava para combater e costumar com a pandemia ter segura. Então, pois estava com confiança. Não só me se lembrou de coisa aí. A dor da situação é. Não sei, ainda não sei se já é aqui. Mas, claro, o governo anterior, passado e agora que estamos em com a pandemia, não está atrás de cima do desenvolvimento do país mesmo. Não sei se já é. Eu tenho uma decisão que é uma decisão que é o povo que tem, mas, quando a pandemia vem, todo o povo tem, eu disse assim. Passamos por mês como país e como governo. Não está atrás para o desenvolvimento do pueblo aqui e para proteção. Pois está, pois não sei se tem isso aqui. E como não isso não é o povo que precisam. Não estou dizendo assim. E nada da 島 não esperávamos. Com o próprio desenvolvimento do da CSS que você conhece a disciplina, a parte que você tem que fazer, a parte que você tem que fazer, o que você tem que fazer. E que você tem que fazer, para ficar com o nosso país. Isso não é até a considera. E só a gente também com o hulandês. Com o hulandês. Com 3 hulandês vão governar o país aqui. E com a governar. Não foi nada. E com a terra. E com a regra primeira colônia em é muito mais largo. Dese aí está para aprender. E, estrategicamente, nós começamos a acabar. Nós temos um holandês europeu na cabeça do Banco Central. Em diferentes lugares estratégicos, um holandês está aqui. Nós temos o papel de vender uma companhia estratégica. A companhia estratégica da Aqua Electra, com a produção de corrente e água píclica. Nós começamos a vender. Com a companhia de telecomunicação. Serviço direito ainda. Vender parte dos rafes. Nós queremos vender parte dos rafes. Com outro rafes, com todo dia. Não tem 400 para 500 quilos de droga de origem. Nós não podemos operar rafes. Nós assinamos. Há uma coisa que nós não podemos oferecer. Organizar. Manejar nós. Há uma tendência de rumores. Há uma coisa que é manejar nos aeropuertos. Nós temos uma coisa que nós temos que fazer manejar. Nós temos que privatizar os turcos. Nós temos que fazer manejar nos aeropuertos. E aí velho que tem nas cinquete. Barbeiros se cresce, vai. Dicom, não é terá riba no Pueblo. Não é nada vai à escola, não é assim diz. Não é nada bem back, não é trabalho. Se não é trabalho, não é caro com, não é trabalho. E desde o mês do 4, eu fiz a abonança, Jamaica também trabalhando desde o mês do 4, com barbeiros. Sim. E aí virando uma república e saindo foi o Código de Vida bendito durante. Pois não está aí, exemplo, vai de nós aqui, não. Sempre não está com o contrário, não está aí, exemplo, vai de nós com o país que se desenvolveu. Barbeiros, com o desenvolvimento, com o Pueblo. Agora aqui tem uma medida, também é para o Pueblo de Vida delante. Uma medida de, um tipo de pensão geral, também é para o Pueblo de Vida delante. Então, como o país, eu digo assim, o nosso, que é um baita Vida na Holanda, não é? E o nosso bol de estrago, de finanças, assim, é para o Pueblo de Prisione. Ando caminhando, nós governantes andam papiando somente de contrapaga-back. Não, contrapaga-back por, mas não se eu digo, não arreglo. E aí, se nós puderam um ponto que é mesmo assim. Então, para amanhã, eu tenho para o Pueblo de Vida. Então, para o Pueblo de Vida, eu tenho papiado de vários anos. Eu uso coisas como argumentos, para vir com um plano, também nós viramos mais dependentes, também nós viramos um colônia, tendo nós igreos. Então, nós tocamos para o Pueblo de Vida. A crítica sobre o nosso tipo de corpo. O nosso corpo é nada bom de corpo. Nada, nada bom. Oh, está bom para todos os dias, todos os dias já saberem com o nosso papi. O Pueblo de Vida nos entende que o Parlamento de Corsão está pensando de corpo. Nós escutamos pelo menos uns 5 ou 6 expertos no local. com a papia de corpo. E o Pueblo de Vida não tem nada positivo de papia de corpo. Então, aqui está um Pueblo de Poder e Autonomia com a Bahia na 54. Rádio vai na vez. Aqui está o ponto de vista de corpo 2. É o México nosso constitução. É o México que é o manejo da isla. Claro que sim. É o México que é o Pueblo de Vida. E o Pueblo de Vida. Não tem nada publicado no Corão. Pode ter na radio. Tu é o experto, papia. Mas, é de um pariante, é do Parlamento, é de maneira que o nosso papi expressa no mesmo. O nosso pai vai firme com o rote. O nosso pai vai firme. O nosso pai vai firme. O nosso pai vai firme. O nosso pai vai. Por... E não está nos... Para seis anos, chocar. Então, esse é de certinho. O nosso pai vai firme. O nosso pai vai firme. O nosso pai vai vir. O nosso pai vai vir. O nosso pai vai vir. O Dr. Costa Gomes. O seu partido está em coalizão. O nosso pai vai vir. se nos mirar o que Tula abriga-pé, o que Pilar abriga-pé, Pedro Brion, Luís Brion abriga-pé, então nós pegamos uma ordem para firmar um papel, um bom papel para colocar em Islady. É impossível, mas enfim. E você, quando me tem a menestra, se não é um papo, a menestra presidente, me quer compare com o Zelensky de Ucrânia. Podemos dar uma pelea perdida, mas isso sai de uma coragem papia com o seu povo. Hoje em dia, o líder mundial em todo o mundo, que os pataúdidos em um país, pernando a papo de esperança. O que o que muda? Things will change. Aqui em dia, a menestra, a menestra presidente, o que é emocionante? Você sempre me dá uma canta de moraia. O que é que você faz? Mas tem um dever. Você vai um dever. Qual é o nosso solucionante? O problema é o dever que nós temos. Nós todos temos o dever. E agora, eu digo assim, eu vou só um rato de uma barranca, vou de um palo, como eu posso solucionar? Fiança todo o país no mundo tem o dever. Mas não é nosso topo de trás, vai aderir o país. O mercado não é um país que tem mais o dever. O que é um dever? A gente tem o dever na China. Mas não está sem negócio. Não estamos do outro da mídia. E agora, nos sentar na mesa, né? O papel é o papel é o papel. O papel é o papel é o mesmo. E nós? vamos pensar aqui como está igual no plano de manejo agora, o que ponto é? Próbanos um outro cinema então, não se sabe de vista se você não tem um plano que você faz com a ensinância você sabe a habilidade você sabe a cultura você vai fazer a casa e a cultura dois anos passados tem algo, não tem problema quando você vai dizer eu vou ter um teatro nacional com a quinta dez pico anos passados não tem problema 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 nós baixamos com a bola de outra banda Sinalândia por fim isso é roupa não tem problema não tem problema não tem problema nós em Sinalândia nenhuma ideia nenhuma coisa de visão que está agora para o Tarifa me exerce e não nos vai nós temos três barcos turistas de Punda para você não tem pacientes não tem edifícios que será a nossa parte de turismo para nós cuidar nós mesmos nós damos um incentivo nós temos hotel que não tem paga balas a hora que não vai cobrar é bed and breakfast R&B vamos assim cem nós temos cem de bacalha bem com um plano como você vai cobrar cem aí nós temos três que o nosso gobierno é roupa suada para isso é outra renda é trabalho de cobrar pê e cem de rum tax tu recebeu outro cobrecoi para que como tem um grupo que se chama ontvanger agora aqui nós estamos buscando um grupo para cobrar e cem de arrabina é bed and breakfast para que como tem ontvanger é não isso é nosso papel está tanto sem ma é na luz ger balas e tem drag e alvo nós temos milhões de bacalhas botim é companhia privada com botim que chama aqua eletra se os bio fundação debinam marchão pisem nós estamos pagando aqui de zesta milhão cem que nós podemos usar é companhia de aqua eletra para donar dividendos para cobrando cem 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 tu reparte na parte de economia eu tenho de um grado antigo mas grande eu goberno então se tem plan entero que é que se tem desarrollo de a parte de plano econômico como assim que tem influência de apoio do aquina vou por bisa cobro belastro ok cobro protec toda mina pa sobra estela con ostin comunidade que dan de se botim e se botar restringir do de halal mas tanto de sempre padem anto ori economia está sanca pa sobra e pueblo no por consumir camina e se de su parte que pone economia vai dirá pois de certo camina podemos acer com de comunidade se pero trobe esse de plan de manejo nosso abrigo plan de gobernação como vai a hacer cosa aqui ou ora eu penso digo mais leu cogo no ora o landa buta grepe riba bo tal lo qual na as 4 100 a conversa nisso companhia na tan an tab vilandil anto cosa sigi te co 19 14 né ora shell establice su mese aqui dan lo qual nos menciona diferente via de diretor shell e arzobispo que é gobernador que tava tom holandes europeo macamba nan 3 tava at disd que te vai sos de kiriba ulanda no se a nos historia e no aduné na school pero historia que repitia na sumenza uareki 3 macamba cintana dan ha te vai decidir o kiko nan que decidir con nantai sen fie companhia nan cor só tu mina de oro ta nos no que viste nos bril anto vise a kiko si un companhia a producí sen hotel san man iantir ato 10 dos ai largo non cobra na room tax 10 dos ai largo ou a vise na casa wak program non si vo deve on vanger chengelo ti un gai te yegan na bo porta com bet e dix amita deu ro order ma bim cobra sen chengelo e na kita deve milhones ti companhia nang co cera vai fico sol o lana tam mire cos vise no mi que bolo ei el as yo con os cava offshore ora vina spanya 250 milh anualmente online gambling nostra try ront nostra busca experto lana copia leia modifiqui asi e nos trajeron ulana te kite person ulana tin online gambling in nang nang ta gana sen e pa i sen pese i nos grita worry plan di manejo mor regira cor undan nos ke bai anto ora bo vise a mi e senyora na banda bo banda riba mener et rado wherever na corso que en dinamica bai kasi gor nanta bai kubo pa so turene lo tine beneficio di jere awore ki tun gobernante ta fo sinan anto nulana tawa con burs nanta na dubai turene 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 pari parlamentari turene panama turene rignoran di copal o parlatino turene 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 gobernante na corso kino sapese kone si bo wak bong no kone costo di bida ta subi go biyano non salibisa nada ulanda tu medida yuda ki yuda ya hasta ruba a ruba costo di bida subi pa 2 luna nanta kita axen sirva gasolín gasolín diesel gosne et bai yuda el pueblo aqui no corso non se kita nada non se buta riba 16 cent pa litre de gasolín arriba es un de gasolín go bota pa 50 elu 25 litre de su ya se la biru subi anti mas bota 20 litre avendia 18.5 litre bota anha primero son 100 paga 3 luna pasada gobierno nota duna incentivo nos manda tarima nessa economia a min no se entran a Dubai somewhere else anto con chiquito rango ayuda de economia para florecer para nos vai delante junto no está pasando pero televidenta no cosa y poco que pasa as naleu que pueblo nota dota sumis de información y formación de lo que tranquila boca pequena para as decision para quien desea en verdad y por ayudar a gober el país aquí es el programa tranquilo es para ayudar a mi pueblo pon consciencia pensaba qué cosa que pasa ahora pueblo tiene consciencia y con lo que pasa no ahora tengo información también para protestar protestar no danificar como quimio edificio danificar venta boter y protesta sale con bancarta baina forti nosotros no estamos contentos con tal cosa nosotros no estamos contentos con el país ahora gobernar durante el tiempo de pandemia nuestra papilla es cantidad de gente que se desemplear la opina usa cifra con un porcentaje van papilla cifras tiene 20 millones que se 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 chumilende tiene un handicap que no no potra a mitad que la comunidad me ayuda el tipo de n e tiene que autéstese que no potra pero no hay mucha gente desempleada por aquí no hay una ofendoría una propiedad del gobierno hay un handicap para manejar nosotros se você não quer buscar um operador vender não para um florim, sim não para um florim é coisa que é crudo de Venezuela é o trabalho de diseñar para handle for work é crudo de Venezuela agora que Venezuela é habitual que a gente diria quem vai comprar crudo venezuelano ou produto venezuelano merca merca porque nós vencemos com o pé com o papai que nos vizinha bom, merca tem que plantar, mas é uma sociedade na Ulanda na Ulanda que nós temos aqui até nós a finalidade será 4 milênios direct 3 para 4 milênios que estão contando estão na casa hope vai ficar só na Ulanda não tem trabalho na Medio Oriente não tem trabalho não tem mais tanto gostoso que eu fiz mas o que eu fiz mas o televidente não tem não tem que chegar um break agora que nós temos um break depois do break nós vamos voltar para a primeira parte e o que nós temos aqui e o que nós temos aqui que a Ulanda tem um dia de dia com a palavra te grato televidente o que nós temos aqui e turnos programacionam 24 horas por dia para o que nós temos aqui para a primeira parte e a plataforma de Pons TV Pons TV e me amira um cheiro novo e um terra novo e a mãe não estava existindo mais o gozo servidor Henry de Cine de Cine Ami Susana Balucha te apresenta Tate tempo para Deus Camila nos vai alimentar de palavras de Jesus e testemunho de vivo Aqui na Boban CD Live sintonizamos Muitas Abra entre 6 horas para o Tate tempo para Deus Cambio da un escojo e saque tambo programa com cada semana que eu produci e presenta para a mim Renata de Chejo Tur de Sabra de 4 para 6 horas e programa contando o namo e encorajamento necessario para esse escojo para cambio tembo vida Vota queda cordialmente e invita para sintonizarnos Tur de Sabra Aqui na Bobans TV Corso está possível com Dr. Bot Turja luna tarde de 6 horas para ser torno na Bobans TV Não luvida Salud mental para salud total Guac para não perder Trangue Sintoniza o programa TRANQUÊ TUR DIA SABRA 3 horas na BONS TV. Boa tarde. Boa tarde. Sim, estou aqui. Estamos de volta no programa TRANQUÊ de AGUA DIA SABRA. O nosso papel último é o costo de vida e eu vou te mirar com todo mundo, em verdade, o governo vai tomar medidas para ao menos limitar a sua vida na Águila. Na América não se mirar como é o presidente americano. Na Holanda não é o presidente americano. Sim, está aqui. Muito obrigado. Não. Isto é o Dubai. Isto é o Panama. Isto é o costo. O que está subindo a cinco anos? Para fazer medidas como se estresa aqui. Na Holanda não se mirar como é a senha, é que a papel que pode reduzir a senha e a senha. E se mirar o Holanda, a ter uma maneira de ir para a senha. está para Hulanda e para Inilante. E também as colônias estão aqui. Não está para pretencente o reino, mas não só esse segundo grado de reino aqui. Passamos para Hulanda, aqui eu estou com uma medida que está para Inilante e para Inilante. E nossa mira, nós temos que remarcar aqui que o Estado na Hulanda, agora aqui tem uma proposição para mudar a Constituição Hulanda. E depois, como é que está, para emilante, tem uma decisão de estimular a democracia. Isso é uma coisa que não é verdade. Para emilante, tem um membro de duas câmeras, no caso do Sr. Romero, do Sr. Romero, do PVP, que a gente tem um discurso, a gente sabe também, a gente te avisa, que é o que você faz, de como, para emilante, para o papel, 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 para as possibilidades de freio, que é o trabalho, para o papel, para o papel, para o papel, para o papel, para o papel. A gente tem que ver a parte do papel e, para que o papel, para o papel, para a banda. Já? Diga-se que não é o goberno que a cinta fez a cinta para mim, ah, que tem? Não é que te referem, não? Então... E agora eu pergunto, tá? Bom, existe uma estimulância dessa democracia? Pois é fácil de mudar a lei e fazer outra? Nós também disse, não? E nós esperamos que nós não vamos tomar ovo de Holanda. Eu tenho medo que nós não vamos tomar ovo. Também a lei de emergência, que é uma lei justamente para restringir os direitos humanos, os direitos básicos de pessoas, com simplesmente essa possibilidade. E ainda a lei daí. Nós esperamos que o último dia, aqui, um par de semanas, agora é trinta e noventa dias para a troca. E o fim de semana, o último dia, o último dia, o último dia, para o fim de semana. E o último dia, o último dia, o último dia. Então, o último dia, nós temos aqui, nós temos aqui para nos mostrar como é um país que tem democracia e o papel. Então, a pergunta grande está aqui, o que é o que há na Holanda de uma Constituição? Que é o que tem para nós? Agora, a gente me diz, Juliano Ratico, Arruba e Sint-Martin, que é o que tem? Se não tem um referência, não tem o que a Bolafove e EG, se eu não me reconheço de Covid, estava um desastro, estava com a corrupção, o ministro dos jovens estava com parte de compreendimento de Másquezão, um homem de jovens ganhou de 9 milhão de euros. Agora a vida vai pagar o sandbag. Não sei. Isso vai acontecer. Mas vamos lá. Que efeito o que muda a Constitución? Que efeito tem para a relação para nós? De reino totalidade. De sua totalidade. Então vamos lá. Sim. E de quatro também, televidente não. Nós que papiam um tique viva a situação de Venezuela. Nós miramos com dois anos, três anos acaba. Caminhamos por motivos de pressão de Holanda. Papiamos de pressão. Holanda e Merga. Nossa quebra. Nossa relação com Venezuela. Conocímos para... Doce e máximo. Doce anos acaba. Com uma relação com o benefício não é? Não tem alguma relação com o profissional que vem para a Venezuela. Então... O que você quer dizer é que o país não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui. De como a Kosovo aqui não sabe qual é a relação com a Venezuela, planificar para nós, um desenvolvimento positivo para a nossa economia, um desenvolvimento positivo para a nossa renda, esse é o equilíbrio e nós governamos não sendo nada para o UDGT. É uma necessidade da economia. Segura? Que está assim? E, em 14 anos também, a Venezuela sacamos dois ou três viagens para a Kosovo, para visar o que ajuda a ter a situação que tem agora na Kosovo, a Venezuela. Agora que nós trobamos, nós também nos vemos na Venezuela para a Kosovo, para sobrar outros imães, nós vamos na Venezuela, na Caracas, na Cimindera. Temos uma celebração que nós também comemoramos a ajuda de Kosovo, Manuel Pillar, que foi a guerra contra a Espanhola na Venezuela. E ajudou o Pikesaqui. Então, para sobrar que estava um comandante, um comandante, um comandante, um comandante, em parte do oeste da Venezuela. Então, em uma batalha muito grande e além do que seja. Porque na Venezuela, nós temos pessoas que dão o Manuel Pillar. Diferentes maneiras agora. Não tem aeroporto no seu nome. Não tem um hidro-dum também que está no seu nome. Diferentes grupos, grupos de baile, diferentes organizações, não tem o nome de Manuel Pillar. Nós não reconhecemos as pessoas aqui. Uma parte negativa, que é parte de Manuel Pillar, que é a luta que nós temos, tocou que fosse fusilado por uma guardia de soldados. Então, essa etapa é morta. Para sobrar, simplesmente, de uma história, de uma parte, que é com o Simón Bolívar, que tem um problema. E o que é isso? Agora aqui, o governo, que é uma parte, que é uma pessoa aqui. E ter contato com as pessoas aqui, que é uma organização, que é o senhor Manuel Pillar Viva, que é uma batalha em Panteão na Venezuela. que é uma pessoa aqui, que é muito com o Simón Bolívar, e outros dirigentes aqui. Pois, nós também, com um joelinho de Gonçalo aqui, que é internacionalmente, eu vou reconhecer, na Venezuela mesmo também, mas nós não somos agora, que nós estamos mortos no sonho. Não é papo, não é papo, é papo de nossa história. Tem um grupo agora aqui, que nós estamos, que nós estamos, aprecia esse aí. E, de quando ele, nós nos engançamos, que o governo, que vai aprovechar agora, que não é? De quando ele está na Venezuela, então, não vai guardar ali, a vermelha de Olanda. Vai em lugar, vai na Venezuela, e participar da atividade, que, de quando ele está, com a palavra, de quando ele está, com a direção, com a Tereza, com a contato, com a gente. Nossa espera, o nosso governante, não, assim, o uso de agosto aqui. O lugar, o bairro, o caminho, não, não, não tem benefício como o Corsoff. Aqui não tem benefício. Pois, foi aspecto econômico, para a nossa economia, mas que era a costa de Latinoamérica, Centroamérica, para nós, era ideal. A Trobe, não era um aeropuerto ideal. Nós temos um E-Zone, um aeropuerto, nós temos um Free Zone, nós temos um HAP, natural, outro caminho de invidia-nos. E então, nós temos uma Holanda. Então, nós temos uma Holanda, nós temos um outro ano para manejar nosso aeropuerto. Incrível. Então, agora que tem chance, fazendo uso de grupo, eu e ter a Cotabá e Ondra, Manuel, a Piar na Venezuela. O Paname era por só o Ti. Antes, não, na Venezuela, nós temos compras de nosso Free Zone. Agora aqui, nós temos 30, clandestins, três armas, drogas, não estamos trabalhando clandestins. mas não vai mais longe, a Venezuela tem tudo só de minerais, a Ulanda não está na Embajada da Venezuela, não é experto, não te ajuda, não é na mina, porque a merda vai bem, nós vamos aproveitar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero com a diplomacia de economia, mas nós vamos nessa economia, nós vamos aproveitar, para a economia, e vai que fruta, não é, que você tem a buscar, não é, e o trafico, não é, não é, 30 milhões para a gente, não tem três fruta, não se paga, não vai com o produto já que vai, é, não se perdeu, não se será a fronteira, não se será a base de prisão de Holanda, então, não está papia, com nossa pinça de rabia beck, gradualmente das notas, agora aqui, com a merca, a merca está fazendo o business, não está, mas tem um bairro de business, isso é melhor aqui, corsoa vai resumir-se em uma finaderia, correto, o último chingai, da Yucarsoa atrás da minha finaderia, não importa, não importa, então nós trai, gente com a vinda de toda parte do Caribe, atrás da minha finaderia, não renhe, nós manda gente para estudar, toda parte do mundo para renhe, e se tiver este governo, não é assim que você tem, para sobrar esse trabalho, por corsoa, então está só para sobrar esse trabalho, e se está em casa, não é assim que você tem que O Llanda, por exemplo. O Calião, por exemplo. O Calião, por exemplo, valeu que cada ticket, com o Tui, é 60 euros, e nenhum renda, não vai ter nada, mas o governo se torna 2 ou 3 meses para cima, não é assim, mas eu não sabia, se o título deixa para mim, o Llanda está em turco, para e vai de lá. O resto vai ficar. Nós vamos com a economia, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um grupo, nós vamos com um regalito, a nossa bandeira, a gente vai com a pauta. Dressa é relação. Que é um político e de linda. E o ministro-presidente também. Eu tenho um rumor que é também, mas não tem nada de snack, não tem nada de poder apresentar também. Isso é bom gosto. Isso é ideal. Como se nos carrega, com outro grupo. Sim. E para a luta também, é importante. Para sobrar, tem um descendente nasce no Corsoa do Barrio, tem um fan de PR aqui no Corsoa, e no Buenegro também tem um fan de PR, mas é uma pessoa que provavelmente não se entende de nada também. Sim. Então, nós temos o próprio herói também. Por isso, há pessoas que, entre outros, em inglês não, que há... o Horta, o Corsoa, que não se põe assim, que é infantil, o Corsoa aqui não. Então, há pessoas que é Manuel Villar, entre outros, que não é uma batalha contra ele, que vai para o holandês não, porque não tem aproveitado e não sei o que. Mas... E também há uma luta na Haiti, que ajuda a Haitianos não, vai e luta de liberação de Haitianos. Pois, há uma pessoa que... é um... o diretor era no chão, pode ser bondade de 600%, mas não sabe como tem. Então, um grupo novo, então é um cabinete para mim. Correto. Sim. Nós temos um sheet aqui. E nós queríamos pedir ao diretor para botar ali na pantalha, para nós parar quietos um rato. Se você quiser esse sheet aqui, se nós traduzirmos no papelamento, então, nós temos um provérbio africano. portarmos com o bismo, mas também com a massa seca. Ele é velho e rico na Haiti. Sim. Sim. O que... se nós vamos a acabar aqui, quem não está referindo a gente como viejo e rico? Sim. Vladimir Putin, Joe Biden, Bush, Sr., Bush Jr., Macron, Rote, mencionaram um líder político mundial. Então, nós temos que começar uma guerra. E depois da guerra, nós temos que contar quanto muito a morrer. É guerra em Vietnã, não? É a veragem de idade, de jovem, nós temos entre 18 e 24 anos. Um muito de 18 anos, nós temos que ter três semanas. Nós temos que ter um bootcamp. Nós temos que tirar o rifle, o roteiro, o roteiro, o roteiro, o roteiro, o roteiro. É guerra. É guerra de Coreia. De duas guerras mundiais. De um programa anterior, não se visse. Na primeira guerra mundial, nós calculamos 20 milhões de morrer. Dizemos a opinião da gente, Burgos, da gente civil. vem de duas guerras mundiais, entre 50 milhões, quase 80 milhões, gente. Pois aqui, nossa corda de duas guerras mundiais, seis milhões, judíos, agora mataram a Hitler. Mas, enfim, está quase 80 milhões de morrer. De qual a maioria está civil, não está soldado. é muito jovem. Isso não é que eu tenho que tomar batuta over, feio de idade, se vai. É guerra na Iraque, é guerra na Afganistã, que é meio da lei de 25 e 26. Tem gente jovem, tem gente jovem, gente jovem. Pensei, agora nossa mira, é provérbio que nós temos aqui, que é tão gostoso para compartilhar com nossa comunidade. guerra na Iraque, a guerra na Iraque, de onde a gente, rica, para a gente jovem morir, vai morir, jovem maior, na América, agora vou, vou falecer, é maior, a estreia de ouro, Gold Star. então, nós não acondicioná-nos, de tal maneira, fora na América. então, ele tem um gosto na Tapaquico. Ele vai para um país, que nunca não tem a dedicação, ele não pronuncia o nome, ele não buscava um lugar, ele não buscava um mapa, ele não buscava um lugar, ele não buscava um mapa, ele não buscava um mapa, Então, o outro disse, ele vai para um país, com cultura estranha, que tem, que tem período de Babel, um primeiro lugar, Iraque, não se chama de Babel, Tel Aviv, em todos os países, o mais velho, com a cultura americana, com a 250 anos, então, ele não vai para um país, ele não vai para um país. Sim. Ele é muito jovem. Então, ele, sim. Ele não acondiciona-nos, porque, ele vai para a liberdade, da América. Não, ele vai para a liberdade da América. Ele vai para mudar a cultura, não é cultura, não é cultura, não é cultura mais velha, que é um tipo, que é um tipo. Então, vai para dizer, que vamos para liberar, eles. Liberar, de que? A que o que? De que? de que? Ou, a igreja, ele vai para ir lá, para se tornar rechados. Com dessa? Mas, a guerra de Coreia, a América não há, não? Não. Não. a guerra de paz, mas o que é na vietnam vai para 50 anos afganistan foi com 20 anos, os russos de 10 anos matem russo, brusso, afgano, iran, iran saudi, arabia, yemen, americano ganha muito, também vai ser um pia, dois pia, braça, handicap, então eu te avisei, me também brinca para a liberdade, agora eu vou botar um sheet aqui, também eu te avisei que isso é benefício de uma guerra, não tomei negativo, agora que nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, então nós pintamos papel e ver coisas que nós paríamos, então nós chamamos dois programas de ajedrez, Srakan, agora tem um proverbio, é old guys, é rich guys, né? Nós estamos chamando ajedrez com o outro, Putin e Joe Biden, Macron e Putin, bueno, eles não estão olhando, vocês estão olhando? Assurem? Bom, vocês estão olhando em conversa, mas não estão inteira com o outro, até a palavra, nem como peão, e depois A guerra de 100. Nós não podemos dizer que a última guerra, por isso o mundo tem pelo menos uns 20 conflitos na armada, que eles vão morrer. Nós não podemos dizer. E a guerra aqui, nós estamos lutando com 100 milênios, eles vão morrer. De onde? Hoje nós não estamos soldados de Ucrania, nem de Rússia. A maioria é um cidadão, não é muito, de Ucrania. Já há 3.8 milhão, agora nós temos 4 milhão de Ucrania. A Ucrania tem 50 mil, mas vai ter 250 mil. Agora nós vamos ver, o que nós vamos aproveitar? O que nós vamos fazer? o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos estimular na economia? Para estimular na economia. Por isso, o país na União Europeia, tem trabalho, não é para ir no local, não é para ir no local, não é para ir no local muito caro, tem Ucrania, coabina, o que é carpinteiro, o que é engenheiro, tem o que é bom estudar, tem um documentário com uma mira, não é para entrar no lugar. e as companhias devem aproveitar de não. 100 milhão de guerra, quando a luna acaba, não é para bombardear, coisas estratégicas, o que vai acontecer? o que vai acontecer? O que vai acontecer? de NATO, não está direto, ajuda não fisicamente, mas via via, não absorva na arma, Ucrânia, também que é um país neutral, mesmo com os Weidens, com o Finland, não me lembro de NATO, então, quem vai beneficiar essa coisa? Não é Ucrânia, a Rússia está beneficiando agora aqui, passou a surpresa de gás, Padilla, Europa, está entregado 500 milhões de euros, Padilla, na Rússia, não será algum crânio, mas não será tudo, o crânio arranha arma, é um paquete, coisa não é bem, arma não é sofisticada, guerra, é um paquete, hoje em dois, três programas passados, nós vamos mostrar uma lista de que sorte de material, metal, Edelstein, não está em toda a terra, na Europa, eles são mais ricos, Titanium, Uranium, diferentes metais, valiosos, não vai pagar que coisa não é, então, não há arma, Zelensky vai visitar via Zoom todo o país, e a Papia, Pininan, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, eles vão ter que pagar, e isso vai pedir que vamos pagar que seja E o último contrato lujoso para o Wader of Bow. Agora vou bombardear os edifícios, não é? Não é? Não é? É isso que eu bombardear para trazer os edifícios. Mercas é com a Europa e Marshall Plan com a ajuda built-up da Europa, Alemanha, Holanda. É isso que eu tenho que pagar. É guerra no negócio. Essa zona negativa, mas não é assim. É guerra não significa sem. Armamento. Mercas é 3 miliardos na Afganistã. Agora eu estou ajudando a trabalhar com a Afganistã. É uma bomba dialogada. Iraque. Eu vi um vídeo pouco sobre Iraque. Muito bonito mesmo. Na belta-up da companhia americana. Não está assim. Que era a tonificação. Ame. Cubo. Não está de parte de vega. Não. De ajedrez. Não. Não está um... Isso não é muito bem suficível hoje. Comprado. Agora é que não estou sentindo. Seguro. Nós estou pagando o gasolina muito mais caro. Vamos. 3 instantes de vira mais caro. É isso hoje. Senão nos conecta. Se anuncia nos conhecemos aqui. Nós vamos. O programa T constellation para avisar. E vamos. Nós espera que a informação inglêsza que tenham. Infeito. Agora é que nós nos convidamos para o próximo dia sábado. O programa T constellation. que a minha informação o guarda de nós. Nós que agradecemos tanto por vós atingir o programa e por recebê-nos de Mocas Aue. Obrigado pela nossa pesquisa e outros imãs goiosque. Música Incluindo a informação, informação e conhecimento. Contrava o tranqüê, o português e o coração. Sintonizado é o programa de tranqüê. Tudo já sabe, três horas na Bons TV. Vamos lá, vamos lá.